. 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 com o Krause, porque como é que a gente conhece isso? A música que tá vendo com os dois, essa música que tá vendo, essa música que tá fazendo essa música que tá fazendo, não sei se essa música que vai ser... Ah, essa música é muito foda. Agora, moleque, agora ele já vai puxar o Krause, ele já tem uma música sinistra, velho. O Krause, ele não aparece quando a gente vem daqui, é engraçado isso. Eu acho que ele aparece ali de trás, a ideia de tudo a gente vem pra quem não aparece. Eu sou John Champion, e covering this game, along side me, é uma pessoa que certamente conhece bastante. É Jim. Hi, John. Olá, everyone. I'm really looking forward to this match. So, Jim Beckley, onde você vê isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá... A gente thought squad? É um jogador, um jogador. Programa só um jogador, teve uma jogada pro fogo hoje. Eu ia até morrer. Você não vai tão esporte, né? Então, o que mais falta é o que reforço na gola e no sopro, velho, é um avalho muito bom, eu fiz quatro dias com a gola aqui, depois que a minha namorada me deu com a faculdade e tal, aí deu quase fechando com um cara, ficou bem claro pra fazer, mas eu fiz, e as camisetas mesmo, eu sei que não. Então, vamos pro negócio. Beleza? Bem, tenho cuidado do joelinho, então, eu sei que agora, tá ligado, eu sei que agora, mas isso vai fazer, eu sei que agora, sou bom, hoje em Manaus, eu sei que agora é um avalado, mas isso vai estar muito bom, hoje em dia, eu já consegui alugatar, eu sei que no meu casinho, ela viu vários gols dele, não, sou bom, sou bom, vão dar um trombone, após o que você vai ter, então, eu sei que eu não sei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? . Isso é excelente, o vending, só para parar o ataque, ele pode ir de novo. Ele voltou, agora o próximo tirão ali vai cair. Mas antes de parar ele, ele pode ir de novo. Antes disso aí tem um tiro assim para não pegar na barreira dele lá. Aham, aí, amigo. E nem esse tiro aí, eu podia dar aberto. Tem que dar esse pudão ali, podia dar muito ruim, agora. Ah, eu quase não apetei o pudão. A direita está aparecendo. Ah, ele deu muito tudo. Não tem nada do que esse pudé. Não vai assim, não. Mas antes de ir apenas, eu estou colocando um pouco de novo, tá ligado? Mas quando eu estou colocando, eu estou colocando um pouco de novo. Aí, beleza. E ainda está de pronto. Ah, pô, ele é bem de novo, já não sei. Eu vou tirar na cara, tirar na cara que ele não gosta. Ah, esse é o caminho dele. Ah, ele é um pouco de novo. Aí, beleza, ele é um pouco de novo. Vamos lá, ele tem um pouco de novo, que é aquela fã dele, tá? Aí, você tem um chique. Queide. Espero que você tenha quedado com um livro, certo? Isso é prazer agora. Vou te ajudar que quero ficar prazer, está? Vamos lá. A primeira parte é o gol, o gol é o gol. Falei, 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 Falei Falei, Falei 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 Oh, legal, diz o refere. Razor Campbell. They're treating possession chiefly. Good opportunity for La Crosse here. Toe's up, too high. Players are warming up on the touchline now. Could be in trouble here. They're coming to work with him, but it's a warning. He needs to be careful, though, with his tackling. Let's get a new tack here. Nice right there. We need the keeper. Wins the ball back there very neatly. Now, seeking to get that ball in. Now he crosses into the centre. Let's keep tapping. Let's go. Back ball. What's that? I'm not saying it's a granada, na verdade. Happy Martinez. Raising the handball. We've got this one. Those are in four kicks. It's a bit late. I'm in four kicks. Oh, it's in five. Oh, it's in five. Oh, it's in five. Oh, it's in five. We'll take two kicks. Oh, it's in five. Oh, creeping. Oh, creeping. Oh, creeping. Oh, creeping. O que é isso? A intenção dessa coisa é dar um tempo que ele está atrás e não está se agravando. Não, então... Descortou. Show his quality of defense there without interception. O que é isso? Ele não é mais superta agora, não é mais problema do mês, né? Show his last... The last of the game. Show his? Não! Isso é um dia aos outros do meio, não sei se nós vamos ter isso prevista. Tá bom. O que é isso? Só metendo o ending. Svitanić. Manole. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é? O que é? O que é?